Oi pessoal, o cineasta japonês Akira Kurosawa foi um dos maiores artistas do século XX. Artista no amplo sentido do termo, se dedicou além do cinema, a pintura e a literatura. No seu currículo estão os maiores filmes da história do cinema. Em todos os tempos, em todos os seus filmes, ele aborda o sentimento humano em seus aspectos mais profundos. Ele abriu as portas do cinema japonês para o mundo e do mundo para o cinema japonês. Ele fez adaptações fundamentais de obras de Shakespeare para o cinema, como nesse caso aqui, Ham. Aliás, o seu filme predileto. A história desse filme é a história do rei Lear, de Shakespeare, transposto para a sociedade japonesa. Talvez o filme dele de maior sucesso de bilheteria foi Os Sete Samurais. Esse é o filme mais conhecido. Agora, aquele filme em que ele aborda o drama humano em sua maior intensidade, é esse de Zuzalá. Esse aí é um dos filmes também de maior impacto pelo seu aspecto humanista. A história do homem, o drama humano, é, em síntese, a preocupação desse artista fundamental. Eu acredito que é quase que impossível você forjar um caráter sem conhecer a obra deste importante artista japonês. Fica pra vocês aí a dica, então, de conhecer a obra desse fenomenal artista japonês e da cultura mundial. Akira Kurosawa, quem nunca assistiu um filme desse cineasta, eu indico para começar esse filme aqui, ó. De Zuzalá, é um bom filme para se introduzir na obra desse importante artista. Fica aí a dica pra vocês, Akira Kurosawa.